Olá, o modelo catarinense de desenvolvimento, fortemente vinculado a micro, pequena e média empresa, tem histórias fantásticas. E hoje você vai conhecer duas delas. A do jornalista que montou o próprio negócio e uma toca que se tornou um dos restaurantes mais famosos de Florianópolis. Começa agora mais um estado de excelência com o apoio da FECOagro, da FECOMERCIO, da UNISUL e da Tractibel Energia. O universo das micro e pequenas empresas é repleto de iniciativas empreendedoras. Como a do Rodrigo Lócio, que identificou uma oportunidade no mercado e criou, com a esposa Adriane, a Dialeto. Uma assessoria de imprensa focada no segmento da tecnologia da informação. A gente não queria ser uma assessoria de imprensa igual as outras. A gente queria tentar buscar um diferencial e isso a gente buscou especializando e trabalhando num nicho de mercado, que é o segmento tecnológico, que é um segmento bastante expressivo hoje. O mercado de tecnologia é um mercado em extrema expansão. Hoje as empresas têm crescido a 20, 30% por ano. Já é a principal economia hoje de Florianópolis e uma das principais de Santa Catarina. Então é esse crescimento que, principalmente nos últimos cinco anos, coincidentemente os anos que a gente começou a apostar nesse segmento, foi onde que teve esse boom. Para ter noção, são quase quatro vezes mais o faturamento em apenas cinco anos. Se multiplicou em quatro o faturamento do setor tecnológico em Florianópolis. E o Rodrigo Lócio descobriu um dado interessante. O setor de tecnologia fatura mais que o de turismo em Florianópolis. Foi uma informação que ninguém trabalhava essa informação e a gente conseguiu essa informação junto à prefeitura. Os dados são públicos, a gente fez uma solicitação. E naquele momento a gente identificou que, de fato, a tecnologia faturava mais do que o turismo e ninguém tinha falado nisso. Quando a gente conseguiu acesso a essa informação, a gente conseguiu, inclusive, do ponto de vista exclusivo, trabalhar essa informação em uma mídia nacional, que foi a revista Exame, e que fez uma matéria de três páginas, falando sobre o setor tecnológico e falando sobre a reinvenção de Florianópolis, uma cidade turística e de funcionalismo público, para a descoberta de uma nova economia, que é a tecnologia. Então, a decisão de empreender foi por conta disso. O cenário abriu e eu vi com uma oportunidade para mim criar a empresa. Outro que tomou a decisão de empreender foi o Paru. Após perder o emprego, investiu em um restaurante na bucólica Praia das Palmeiras, no bairro Itaguaçu, em Florianópolis. Na realidade, eu sempre trabalhei na área da saúde, né? Eu sou massagista, eu trabalhei muito tempo com aquela tomografia computadorizada, e nos finais de semana, a gente tinha essa barraca, que era mais uma rendazinha, mas era só finais de semana. Sábado, domingo, a gente trazia essa barraca para frente, um quadrado, com a cobertura de lona, e ali a gente fazia o peixe frito com farinha, a gente fazia a coisa bem manezinha, né? A ostra nativa, que infelizmente hoje é raríssima, a gente ia nas pedras pegar e trazia ostra, isso vai fazer 19 anos atrás, né? E fazíamos o pastelzinho de berbigão e camarão. Final de tarde, a gente fazia o milho cozido. Então, esse era o nosso cardápio. Na realidade, não tinha nem cardápio. E aí, depois, veio a iniciativa de vir para esse lado aqui. Mas a gente nunca investiu, porque, de repente, não dava certo, né? E eu não podia assumir o compromisso direto, que eu tinha meu emprego. Aí, depois, infelizmente, vinha a ser desempregado, a empresa me mandou embora. Aí, de vez, eu assumi isso aqui. Então, a gente começou, aos pouquinhos, tinha o quê? Dez metros. Na época, só família, né? Eu, a esposa, na cozinha, meu filho era garçom. Meu filho está com 27. Começou comigo, tinha nove anos. Tinha nove para dez anos. Era meu garçom. Então, quer dizer, a gente cresceu com a família aqui. A família. O Rodrigo e o Paru falam da experiência de comandar o próprio negócio. No nosso caso, além de comandar o próprio negócio, a gente tem a própria característica do nosso negócio, que é a assessoria de imprensa. A gente tem que estar conectado 24 horas por dia. Às vezes, eu já recebi ligações de jornalistas no sábado, no domingo, precisando de informações. Eu preciso de entrar em contato com o cliente, os próprios clientes também. A gente tem... Eu estou sempre conectado com o smartphone, trabalhando em shopping centers, trabalhando, enfim, em todos os lugares. Liberdade não se tem liberdade. Porque isso aqui é uma cadeia. É, o dono do restaurante, o dono que trabalha, né? Dono que trabalha, quem está na cozinha, que comanda a cozinha, é minha esposa. Certo? Então, não é que eu tenha, assim, desconfiança de uma outra pessoa. Mas não é a mesma coisa. Meu peixe assado na brasa, que é o carro-chefe da casa, eu não abro mão. Ninguém assar. Não abro porque aquilo ali tem que ter um ponto certinho. Tem que ter uma altura, tem que ter uma temperatura. Liberdade não é. Porque, do ver, a nossa folga é segunda e terça, que eu não abro segunda e terça. Durante a semana, mercado, supermercado, vai, prepara peixe. Quer dizer, o meu peixe eu preparo. Eu escalo. Eu tiro a espinha. Quer dizer, eu perco uma manhã inteira. Uma tarde inteira. Chega a noite e tem que estar com o estabelecimento aberto. Esse aqui é o peixe escalado. O famoso peixe escalado seco do sol. Então, ele vem, ele é escalado, né? No caso, escalado significa aberto, né? Se abre e se tira toda a espinha. Tiro toda a espinha. Esse peixe vai para a mesa com 99% sem espinha. E depois, lava-se, tira-se todo o sal. Aliás, tira-se todo o sangue e salga com o sal temperado da casa. Que vai com uma série de ervas naturais, desidratadas, né? Depois ele vem para cá, feito uma roupa no varal, né? Para secar. E os dois, que geram empregos em seus respectivos negócios, falam sobre gestão de pessoas. É, isso é uma responsabilidade bem grande, porque existe uma série de dificuldades, por exemplo, manter esse pessoal. E aquele negócio, se os projetos amanhã acabam, clientes novos, clientes não vêm novos, né? A gente tem esse desafio de manter a roda girando, né? Então, é um desafio muito grande e, novamente, é muita responsabilidade isso, né? Eu sempre me preocupo muito e também é uma preocupação, principalmente, de motivar as pessoas que estão junto com a gente, de alguma forma, sintam que trabalhar conosco é legal, é importante, e que as pessoas podem crescer também. A gente tem uma política, inclusive, com nossos colaboradores, se eles trazem algum projeto novo para a Dialeto, eles são remunerados por isso, eles fazem parte desse sentido daquele projeto, né? Aí a gente tenta passar essa responsabilidade também para o jornalista que está conosco. Eu não gosto de mandar, entendeu? Eu ensino do jeito que a casa trabalha, que a casa trabalha da maneira simples, portanto, eu não tenho ligação profissional, nada contra ligação profissional, mas eu acho assim, ó, tu veio de uma... foi crescendo de uma forma, então aquilo ali não pode mudar, né? Ele não pode mudar. Então, minha casa, a casa simples vai continuar sempre simples, né? A nossa tradição é a comidinha na hora, aquela comidinha caseira, bem antiga, né? E, assim, ó, eu gosto de ensinar a minha maneira, de como a gente foi crescendo. Só vai tempero, vários tipos de tempero, tomate, cebola e outros segredinhos que eu não posso contar. Esquecemos do peixe assando. Posso dar uma olhadinha? Deixa eu dar uma olhadinha, senão nós vamos comer peixe passado, pô. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Aguarde só um instante. Aguarde só um instante.